E o Ipita continua por aqui, falamos agora sobre pesquisas de intenção de voto. Nessa primeira semana de campanha, Lula e Bolsonaro concentraram as agendas no sudeste. Na região ficam os três maiores colégios eleitorais do país, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Três pesquisas desta semana e da semana anterior mostraram a intenção de voto dos eleitores desses estados para a presidência. Nós fizemos um comparativo, vamos ver. Na pesquisa do IPEC, divulgada na segunda-feira, Lula aparece com 43% das intenções de voto no estado de São Paulo, Bolsonaro com 31%. Na pesquisa da Quest, divulgada no dia 11 de agosto, Lula tem 37% e Bolsonaro 35% entre os eleitores paulistas. Na pesquisa da Tafolha, divulgada nesta quinta-feira, Lula aparece com 44% e Bolsonaro com 31% entre os entrevistados do estado de São Paulo. Na pesquisa do IPEC sobre intenção de voto em Minas Gerais, Lula tem 42%, Bolsonaro 29%. Na pesquisa da Quest, divulgada no dia 12 de agosto, Lula aparece com 42% e Bolsonaro com 33% entre os eleitores mineiros. E na pesquisa da Tafolha, com entrevistados de Minas Gerais, Lula tem 49% e Bolsonaro 29%. Na pesquisa do IPEC, Lula tem 41% e Bolsonaro 37% das intenções de voto dos eleitores do Rio de Janeiro. Na pesquisa da Quest, divulgada nesta quinta-feira, Lula e Bolsonaro aparecem empatados entre os eleitores fluminenses, com 39%. E na pesquisa da Tafolha, Lula tem 41% e Bolsonaro 35% entre os entrevistados do Rio de Janeiro. O cientista político Creomar de Souza analisou especificamente os números do Datafolha e avaliou quais são os principais desafios das campanhas dos dois candidatos mais bem colocados na pesquisa, Lula e Bolsonaro. Para ele, as candidaturas estão cristalizadas. De um lado, a gente tem uma relativa estabilidade nos números do ex-presidente Lula e um crescimento relativo do presidente Bolsonaro. Esse crescimento do presidente Bolsonaro parece estar até aqui muito ancorado no bom desempenho que ele tem em grupos de origem, como o eleitorado evangélico, mas também revela um crescimento do presidente em setores onde algumas políticas públicas têm impacto direto, como, por exemplo, na população de dois a cinco salários mínimos, que efetivamente têm sido diretamente beneficiadas pela redução do preço de combustíveis e algumas outras práticas, como redução de IPI, ICMS e por aí vai. Um outro elemento que parece bem interessante nessa lógica, nos dados da Datafolha, é que a polarização começa a ter um retrato mais concreto no que diz respeito ao fato de que um dos principais candidatos lidera em determinados grupos específicos, né? Por exemplo, Lula tem melhor desempenho entre eleitores pretos, Bolsonaro começa a se destacar mais entre eleitores brancos, Bolsonaro tem um melhor desempenho entre evangélicos, Lula tem um melhor desempenho entre católicos. Eu creio que esse elemento vai de encontro a essa percepção de que nós temos uma eleição que está se cristalizando em torno dessas duas opções. E isso torna a tarefa de qualquer um dos dois de conseguir novos votos bastante difícil. Me parece que para ambos os candidatos o que falta é a capacidade de romper espaços de cristalização. O que eu estou querendo dizer? Essa eleição está muito cimentada, isso quer dizer, Lula está muito cimentado em determinados grupos, Bolsonaro está muito cimentado em determinados grupos, né? Pegando aí os objetivos de cada um. O objetivo de Lula seria, no melhor dos cenários, vencer uma eleição em primeiro turno. Para vencer uma eleição em primeiro turno, Lula precisa tirar votos de outros candidatos, como por exemplo Ciro Gomes, né? Ou tirar votos do próprio presidente Bolsonaro, sobretudo em eleitorados que são chave hoje para a preservação das intenções de voto, da competitividade de Bolsonaro como eleitorado evangélico. Parece que tem uma barreira construída aí, né? Que faz com que esse pedaço do eleitorado rejeite a ideia de votar em Lula. De outro lado, quando a gente olha os dados do presidente Bolsonaro, a principal dificuldade é que uma percentagem significativamente alta do eleitorado ainda diz que não vota em Bolsonaro de jeito nenhum. Então, para que Bolsonaro rompa essa tarefa e, óbvio, esse tipo de percepção não é escrita em pedra, né? Ela pode ser mudada. Bolsonaro tem que, em algum sentido, roubar votos de Lula, roubar votos de Ciro e trazer indecisos ou aqueles que não queiram votar para o seu palanque. E esse me parece ser o grande elemento de dificuldade da atual conjuntura para ambos os principais candidatos. Análise detalhada do Criomar de Souza. Por aqui tem mais análise com o Yuri Pitta. Yuri, destacando o que trazemos há pouco, os números num comparativo das pesquisas, da Quest, do IPEC e também do Datafolha. A gente vê algumas divergências nos números, principalmente quando a gente olha para Rio de Janeiro e para São Paulo, na preferência dos eleitores nesses dois estados. Por que essa diferença? O que explica? E, claro, enfatizar aqui mais uma vez a importância da região sudeste, onde as campanhas, nesse momento, estão concentradas. É a região que, pelo volume de eleitores, tem uma relevância significativa. E é o grande cenário a ser disputado pelas candidaturas. Não só pelo volume, mas por haver espaço para essa disputa, Carol. Para falar dessa diferença dos institutos, primeiro que é menos pelo aspecto de comparar quem está mais certo ou errado, até porque a gente não tem como aferir com precisão como seria a votação agora. Isso é uma expectativa que os institutos fazem, um diagnóstico que eles fazem, mas que vai mostrando tendências ao longo do tempo. E todos eles têm mostrado alguma recuperação do presidente Jair Bolsonaro, principalmente no Rio de Janeiro. Por isso que, por exemplo, a Quest já dá empate numérico, o IPEC aponta um empate técnico, e o Datafolha tem apontado redução de diferença. Ainda é uma diferença em favor do ex-presidente Lula, mas é provável que isso, à medida que a campanha avance, continue se mantendo, a não ser que aconteça um fato que mude o caminho de tendência específico do Rio de Janeiro. No caso de São Paulo, pela série histórica mais completa que a gente tem, que é a da Quest, Carol, a gente também já observa uma redução dessa vantagem do ex-presidente Lula em relação a Bolsonaro aqui no eleitorado paulista, que é o maior eleitorado. A gente está falando de praticamente um em cada cinco eleitores brasileiros que votam no estado de São Paulo. Minas Gerais, que tem 10% do eleitorado, um em cada dez, aí sim ainda há alguma vantagem mais significativa para o ex-presidente Lula em relação a Bolsonaro. E aí tem até aquela mística que, nesse atual período democrático do país, que a gente vota diretamente para presidente desde 89, nenhum presidente da República foi eleito sem ter ganhado Minas Gerais. O caso mais emblemático é a eleição de 2014. Provavelmente, se a Aécio Neves não tivesse perdido para Dilma Rousseff em Minas Gerais, não teria perdido a eleição nacional, poderia ter revertido e conseguido ganhar aquela eleição e evitado a reeleição de Dilma Rousseff em 2014. O presidente Jair Bolsonaro, em 2018, venceu nesses três estados. Venceu com ampla vantagem, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Em Minas teve uma boa vantagem, mas não tão grande quanto teve nos outros dois estados. E isso é que é crucial nessa eleição agora de 2022. Para o PT tentar retomar uma vitória em São Paulo, que não tem desde 2002, recuperar Minas Gerais, que é um estado que vinha votando com o PT à exceção de 2018, desde que o PT foi eleito presidente, claro, desde 2002. E o Rio de Janeiro, que para o presidente Jair Bolsonaro, por ser o seu reduto político, é muito importante conseguir ganhar. Não só para ele em si, mas até para os seus próprios aliados, apoiadores que estão bastante concentrados nesse estado, Carol. Yuri Pita, por que a gente conversa mais?